Onde é que quer gravar? Vai sair no... O Augustar do... Estados Unidos lá... Aí cê quiser acompanhar o... Onde cê faz o outro? Ando devagar Porque já tiro e peço E levo esses sorris Do que já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Não deram a certeza De que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra perder o sal É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para poder sorrir Todo mundo há um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um Cada um de nós Compõe a sua própria história E cada seis Carrego o dor De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor É preciso amor É preciso amor Pra poder passar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para poder sorrir Para poder sorrir É preciso É preciso a chuva É preciso a chuva Para poder sorrir É preciso a chuva Para a floresta E da sua É preciso a chuva É 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 a chuva Atrapa!